Fala, galera! Estamos aqui hoje na praia de Itapirubá do Norte. A gente vai fazer uma trilha pelo costão. Pelo que a gente leu, a gente nunca fez, mas pelo que a gente investigou, pesquisou. É uma trilha bem tranquila, leva em torno de uns 30 minutos e as crianças vão com a gente hoje. É uma trilha tranquila que vai cocheando, até tem algumas casas aqui no costão, mas lá pra frente não tem casas, deve ser áreas de preservação. Enfim, o dia está lindo e a praia também. Bora! Ah, que já está aqui até uma hora e meia! Tchau, tchau! Galera, 5 minutinhos de trilha. Vai à Praia do Porto, ó. Lembra que a gente foi lá? O mar lá fora está incrível, a cor está linda. Está um azul top, não sei se dá para ver nas imagens. E percebe que na trilha o céu está azul. Lá está meio feio, ó. Mas eu acho que a gente vai fazer a trilha só com o sol, hein? Bora cruzar os dedos para manter esse sol que está torrando, mas que está valendo super a pena pela vista. Bora! Bom pranto! O arco aqui nos dedos está muito tamanho. O arco aqui nos dedos está muito tamanho. O arco aqui nos dedos está muito tamanho, então ele cai embora. Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Tchau. 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 Já andamos 20 minutinhos com as crianças, a gente veio mais devagar e a gente chegou, acreditamos que no lugar mais alto da trilha, no topo aqui da trilha, e tem esse visual incrível, ali é a praia de Itapirubá Norte, que ainda faz parte de Imbituba, né, lá são as duas de Itapirubá, e passando aqui pro outro lado, que é onde finaliza essa trilha, a gente não sabe se vai fazer ou não, porque as crianças já estão cansadas, não estão tão acostumadas a fazer trilha, é Itapirubá Sul. E Itapirubá Sul já pertence ao município de Laguna, então já não faz mais parte de Imbituba, mas olha que lindo o visual, nossa, muito top, gente. Se tivesse só eu e o Thiago, a gente com certeza iria até o final, mas devido às circunstâncias, pode ser que a gente só venha até aqui, mas já compensou demais a vista, é muito lindo. Laguna é da Ribanceira. Da Ribanceira não, de Itapirubá mesmo. De Itapirubá. É, lá, é a zona de Itapirubá. Pô, essa daqui, ó, de Itapirubá. É, lá é a Ribanceira. Lá é a Ribanceira. Aqui tem dunas, tudo quanto é lugar, tem do Siriu, da Ribanceira, da Barra também tem. Lá, ó, lá é da Barra. Então tem várias dunas também. Meu, a cor do mar tá incrível. Olha só, tá um azul esverdeado. E olha aquela ilha lá. E lá tem uma ilha, ó, vou colocar aqui o nome dessa ilha que eu não sei dizer agora, mas vou colocar o nome aqui no vídeo pra vocês verem que ilha que é. E olha as crianças, aventureiras. Arthur, dá um oi. Dá um tchau aqui, Arthur. Um tchauzinho. Olha o Maitê, fazendo yoga. Bora aproveitar mais um pouquinho, a gente vai ver se acha um lugar mais plano pra fazer um piquenique com eles. A gente trouxe umas frutas, enfim. Tornar esse dia mais agradável, mais feliz. Bora. Tornar esse dia mais agradável. E aí